Mais 118 produtos utilizados no combate ao coronavírus no Brasil tiveram o imposto de importação zerado pelo governo. Quem traz as informações pra gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Olha só Renata, mais de 80 itens dessa lista são medicamentos considerados essenciais pelos municípios no enfrentamento da Covid-19. Essa medida foi aprovada numa reunião virtual do Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. E com essa nova lista chega a 509 o número de produtos que tiveram a tarifa de importação reduzida a zero para o combate à pandemia. Além de abaixar o imposto de importação, o governo federal tem zerado também o IPI de centenas de produtos fundamentais nesse momento. O despacho aduaneiro de importação também foi simplificado, o que garante um fluxo mais rápido de abastecimento de itens essenciais durante a pandemia do coronavírus. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações.